Disca loba loba! Olá pessoas, aqui é o Schwarza, e bem-vindos a mais um Schwarza Responde. E hoje vou tentar responder algumas dúvidas sobre o que anda acontecendo lá na Austrália. Bom, eu esperei passar as festas de fim de ano para poder abordar esse tema, os incêndios na Austrália. Eu vou tentar ser o mais didático possível para me fazer entender aqui, pois este é um assunto muito sério e que precisa ser abordado da forma mais clara possível. Então, vamos começar pelo início. Por que a Austrália está tendo todo esse problema com incêndios? A Austrália sempre teve incêndios florestais, mas no ano passado e neste ano a coisa meio que se agravou. O grande responsável por isso é o clima, mais precisamente um fenômeno conhecido como o dipolo do Oceano Índico, também conhecido como el ninho índico. O que causa um período de mais calor e seca? A Austrália vem batendo recordes de temperatura. Em 2019, foi registrado duas vezes novos recordes de temperatura máxima. O dia 17 de dezembro alcançou uma máxima de 40,9 graus Celsius, e no dia seguinte, 41,9 graus Celsius, o que acabou prolongando o período de seca. As estimativas atuais sugerem que a crise de incêndios florestais no leste da Austrália arrasou mais de 14 milhões de acres de terra, matando meio bilhão, isso mesmo que se ouviu, meio bilhão de animais. E até o momento que eu pesquisava para este vídeo, 24 pessoas haviam morrido, e centenas de milhares de pessoas foram deslocadas para outras áreas. E para piorar, alguns dos incêndios foram iniciados em propósito. É, nada é tão ruim que os humanos possam piorar. A coisa está tão ruim que os satélites, mesmo estando a milhares de quilômetros acima de nossas cabeças, conseguem facilmente identificar as chamas do espaço. Esta imagem do satélite Himawari 8, feita em 2 de janeiro, é possível ver plumas de fumaça com aproximadamente metade da área da Europa. A fumaça escurece os céus até a Nova Zelândia. Já nesta outra imagem, obtida pelo satélite Sentinel-2, da ESA, captou esta imagem dos incêndios florestais crescentes, enquanto passavam por Batman Bay na véspera do Ano Novo. Até o momento, esses incêndios na Austrália atingiram mais de duas vezes a área que estava queimando nas florestas da Amazônia. Aliás, as fumaças dos incêndios na Austrália percorreram 12 mil quilômetros em torno da terra e estão chegando na América Latina. Elas foram vistas no Chile, na Argentina, e até o fechamento deste vídeo, as previsões eram de que as fumaças iriam chegar até o Rio Grande do Sul nesta semana. Bom, até aqui já deu para vocês entenderem a gravidade da situação. Então, o que é que está sendo feito para ajudar a reverter esse quadro? Além do combate por terra, os bombeiros estão lançando água e agentes extintores de aviões e helicópteros. Mas combater esses incêndios não está sendo um trabalho fácil. E muitas vezes, as autoridades concentram seus esforços em evitar que eles se espalhem. Esse trabalho vai sendo feito pelos bombeiros profissionais que se encontram na linha de frente nesta batalha contra o fogo. Mas existem milhares de voluntários ajudando. Países como os Estados Unidos, Canadá e Nova Zelândia enviaram contingentes de bombeiros. A polícia local, o exército e a marinha estão empenhados nos esforços para resgate e evacuação. E o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, anunciou que irá mobilizar 3 mil soldados da reserva para conter os incêndios no país. Incêndios esses que poderiam ter sua gravidade amenizada. Caso Morrison tivesse levado a sério o aviso de cientistas que há 13 anos já alertavam sobre o agravamento dos incêndios na Austrália. Sim, há 13 anos. Em 2007, o quarto relatório da avaliação do IPCC, que é o Panel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o Corpo de Cientistas que a ONU designou para buscar consenso sobre o tema já era categórico sobre o impacto do aquecimento global sobre o fogo. O capítulo sobre a Oceânia alertava Existe virtualmente certeza de que as ondas de calor e incêndios vão aumentar em intensidade e frequência. Mas o premier da Austrália era um negacionista das mudanças climáticas e ignorou os alertas dos cientistas. E não fez nada para reduzir a emissão de CO2 na atmosfera. E hoje ele tem voltado atrás em algumas de suas políticas ambientais. Mas talvez seja um pouco tarde demais. Eu vejo muitos falando por aí sobre a ativista Greta Thunberg, que ela estaria calada demais em relação aos incêndios na Austrália. Mas quem segue ela em vez de canais que assumem a narrativa negacionista do clima sabe que isto não é verdade e que ela tem feito inúmeras críticas a Morrison. Aliás, infelizmente, esse assunto acabou caindo nessa já saturada briga entre esquerda e direita. E eu não acho que é hora de mais divisão, e sim de união. Mas é uma ingenuidade minha pedir isso num mundo cada vez mais polarizado. Isso que está acontecendo na Austrália é o que acontece quando um governo ou mídia se deixam levar por ideias que negam a ciência. Cedo ou tarde, a natureza cobra. E infelizmente, mesmo depois das previsões dos cientistas terem se concretizado, Scott Morrison afirmou que o país não precisa cortar emissões de carbono da maneira mais agressiva para frear o aquecimento global. Então, isso tudo que estamos assistindo agora na Austrália tende a se repetir em maior escala. E como é que o aquecimento global se relaciona com o que vem acontecendo na Austrália? É um consenso entre os cientistas que os níveis crescentes de CO2 estão esquentando o planeta. As medições mostram que faz cada vez mais calor na Austrália. E a tendência é aumentar. Como eu disse, os incêndios fazem parte do ciclo natural climático australiano. Mas os cientistas advertem que o clima mais quente e seco irá contribuir para que os incêndios fiquem cada vez mais frequentes e intensos. Os padrões climáticos mais extremos e as temperaturas mais altas aumentam o risco de incêndios florestais e fazem com que se espalhem mais rapidamente por uma área cada vez maior. E animais como os coalas, que não se locomovem rapidamente, como os congurus, por exemplo, acabam morrendo queimados. 30% de toda a população de coalas morreram devido ao fogo. Sim, eu sei. Existem muitos aqui que defendem os climatologistas Ricardo Felício e Carlos Bouillon, que discordam do aquecimento global. Na ciência, todas as opiniões devem ser consideradas. Mas quando existe um consenso sobre algo, isso tem mais peso. Demanda mais atenção. Estatisticamente falando, há mais chances do Felício e Bouillon estariam errados do que certos. Eu aqui falando de clima, começou a chover aqui, mas tem que terminar o vídeo. Agora, tem a galera que nega a ciência de forma geral, que simplesmente discordam de ciência porque ela não é alinhada com as suas crenças ou narrativas conspiratórias sem pé nem cabeça. Esses aí devem ser ignorados mesmo. E se você quiser ajudar a combater os incêndios, eu deixarei na descrição diversos links para doação. Mas antes de finalizar o vídeo, eu faço um apelo pra vocês. Não deem ouvidos a negacionistas científicos, porque o mundo está pagando um preço alto pela ignorância deles. Eu acho que é um dos vídeos mais importantes que eu fiz nos últimos tempos. E, enfim, se você achou essa mensagem importante, compartilhe por aí, compartilhe no WhatsApp, nas redes sociais que você usa, no Twitter e assim por diante. Beleza, pessoal? E antes de terminar o vídeo, eu quero pedir pra vocês que assistam o meu vídeo lá no canal Tá Explicado, da Estácio. Lá, eu comentei sobre a física por trás dos poderes dos super-heróis. O vídeo ficou super divertido e informativo. E, se quiser assistir, o link está aqui embaixo, na descrição. Bom, é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço pra vocês e hasta. Um grande abraço pra vocês.